Meu cadeiro, o da... Interrompemos a programação para um aviso especial. Esse imbecil azul faz lives diárias na twitch.tv barra SMzinho. E se você está se sentindo cansado e está querendo fazer aquela gameplay de alto nível, eu sempre recomendo a ROX ENERGY e se você usar o cupola na AP vai ter 15% de desconto em todos os produtos. Lembrando que são energéticos de vários sabores, é só você escolher o seu e ser feliz. E finalmente as camisas do imundo acabaram de sair, então toda a linha de estampas está sendo confeccionada pela loja, loja.com.br barra SMzinho, então já entra lá para dar aquela averiguada e garantir a sua estampa, inclusive ficar ligado nas promoções e novas linhas que sairão em breve. Logo que, gente, eu falei que deixou no fly, hein? Bora, moze! Tá, aqui então quer dizer que é aqui, vem aqui, vem lá, vem aqui, vem cá, tem que ser por aqui por dentro, tá? Matamos os bichos aqui. Dona menina! Dona menina, não é por nada não! Dona menina, não é por nada não! Dona menina, assim, tranquilamente, você não aguenta não, você não aguenta não, você não aguenta não, você não aguenta não, você não aguenta não. É tipo uma menina tirar a virgindade com o kit de bengala, você não vai aguentar não, pô! Você não vai aguentar! Tem condições, pô! Dona menina, você vai sofrer e tal, é... Tem certas coisas que não valem a pena. Deixa eu falar naquela expressão, briga de cu com rolo, ó... Ah, shi-te! Caralho, foi só uma mordida, uma mordidita! Vai tomar no corro, Matheus! Pfff, se não der o... se não der o pix, meu amigo, mas o lobo, ele... O Matheus, o Matheus mandou mensagem pra mim e eu jumpa no sábado. Vamos jogar code! Vamos jogar! Home! Sinh Home Vamos! Vamos lá. Vamos lá. Cachorro do Blanco é não. Pô, isso aí é novo, hein? Vamos lá. Cachorro do Blanco é não. Vamos lá. Vamos lá. Dona menina, eu tô precisando de uma ajuda aqui, um auxílio seu aí. Um auxílio emergencial. Como é que a gente resolve aqui essa bronca? Tem que quebrar essa merda aqui, eu não tenho esses poderes não. Vou pegar aqui nessa caverna, velho. Todos têm tanta ânsia de me aconselhar, como se me conhecessem... Gosta do sujo ou jamba? Pá. Pá. Salvar quando eu disse que não queria. Era minha família. Meu problema. Sei que Baldur não era perfeito, mas ele era meu. Eu sei. Você sabe. Acha que tem a mínima ideia da dor de perder um filho? Sim. Eu tenho. Antes do atriz? O nome era Calaiope. Calaiope? O que houve? Foi há muito tempo. Esquece. Eu nem devia perguntar. Caralho! Toma aí! Muito nervosa ela, né, Jampa? Perguntando coisas do passado do cara, tá? Não gostei. E ela precisa... Tá sabendo, né? Daquele shimas bem gostoso. Bem geladinho. Bem quentinho, né? Vai parar daqui, velho. Mil perdões, tá? Porque às vezes eu confundo muito, né? Muitas pessoas de lá do Mato Grosso vêm aqui pro sul pra tomar um tereré. Eu acho muito estranho porque aqui é muito frio, né? Então... Meio complicado de entender. Peraí, truco é... Peraí, truco é... Tô na menina, na moral. Tô na menina... Tem as fãs pra tomar um tereré... Não! Isso... Vai vir aqui. A capa, os escudos deles estão levantados. É? Eita, pera aí, moça. Eu vou pipoca! Eita, pera aí! Eita, pera aí! Help me! O Daesir merece. São criaturas com unidade. Muito importante. Boa sorte. Menina? Chegou aí a polícia da... Defesa da Mulher. Bateu nas minas da comunidade. Chegou o Batalhão... Brrrrrr! O bicho, ele é meio nervoso, né? Eu vou ter que jogar videogame, eu queria... Ó, eu não gosto de matar animal. Não gosto, por isso que eu tô perdendo por ele, pô. Tá, Michel, vou pegar uns timas, mas ele tá muito quente nessa floresta, tá? Muito. Pouco, velho. Ha! Os Aesir merecem. São criaturas fôs-lutas, muito territorialistas também. Boa sorte. Boa sorte. Boa sorte. Tchau. 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 Seu boneco está nervoso. O seu boneco é bem nervoso. Seu boneco não para não. Ele... Ele fez um... Eu só jogava videogame, pô. A gente tem que chegar na torre de vigia. Vamos atravessar... Não, matei o boneco. O boneco é um boizinho. Eu sei a história do seu filho. Vou contar da minha filha. A serviço de um deus cruel foi usado para destruir uma aldeia. Não sabia que minha esposa e minha filha estavam lá até ter o sangue delas nas minhas mãos. Eu jurei vingança. Isso é... Eu nem imagino. Eu vinguei o sangue delas mil vezes e queimei o Olimpo inteiro. Mas... A culpa ficou. Talvez você me mate, Freya. Mas isso não vai lhe trazer paz. Sabe que não é paz que eu quero. Nas vezes em que eu encontrei você... Por que não quis lutar comigo? Qualquer resultado seria uma derrota. O que significa? Eu nunca quis te fazer mal, Freya. Você nos ajudou. Salvou o Atreus quando ele estava doente. Eu não queria matar você. E também não queria morrer. Eu não tenho que ir embora. Eu tenho que ir embora. Eu o pulo de novo. Eu não fui para morrer. Eu não fui para morrer. Eu te dou-mei até o Alvar. Eu não fui para morrer. Estão perto do avião. Os aliados dele ficam inmunelíveis com a sanção. Você só vai conseguir passar que destruir os nós. Bobône, o que é isso? Poxa, poitão. Ela podia virar gavião no meio do negócio antes. Ela queria voar. Aaaaaaah! Norkens! Estão perto da vila! Os aliados deles ficam invulneráveis com a sanção. Você só vai conseguir passar que destruir os Norkens. Estão perto da vila. Cadê esses bichos? Os nhoque, hein? Eu não tô achando os nhoque, não. Eu ouvi, meu amor. Rii, 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 rii. Nokens, estão perto da vila. Os aliados deles ficam invulneráveis com a canção. Você só vai conseguir passar se destruir os Nokens. Seu boneco não aguenta uma bronca, não. Seu boneco não aguenta uma bronca, não. E o boneco... Os nhoque é tipo os bard, né? Inútil, só faz cantar e os caras dão tudo certo. Nokens, estão perto da vila. Os aliados deles ficam invulneráveis com a canção. Você só vai conseguir passar se destruir os Nokens. Certo. Os aliados do Bucê meu parceria o nanomob só me deu Kikongo, na moral Kikongo foi OP naquela época o Gojima é muito maluco o Michel vai se fuder é esse mesmo peixe eu brincava de esconde-esconde com o freire roubávamos pão feito com o mel do grande salão na época da polícia festejávamos até o sol nascer era tudo tão simples porque eu tive que voltar além de tudo isso Odin é um filha da puta, meu irmão o que? o que? o que? o que? o que? o que? O grande salão, está em ruínas Tá Pode ir a dar porra Viagem da porra, não consigo ver isso aqui Que a freia nunca se abale Falta a outra metade Que ela sempre nos proteja Um velho ditado E aí, freia, está em choque? KKKK 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 Pessoal quando o cara é inteligente O cara é inteligente é foda O Zerta tava aqui hoje Não sei se ele ainda tá Mudou o cara O Zerta agora é da cu Ele que brincar de Loki Por que que eu fiz isso? Mas por que que você sumiu hein? O Zerta Pra gente ficar ciente aqui da parada Não fala comigo mais O Zerta é precário Na toca de quem? O Zerta é precário Ok Ok Amanhã né o Cristian Meu amigo Música 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 O que é isso? O que é que ele mudou o Loki assim de hora pra outra? Então eu brigando com o cara, o cara chegando, ele simplesmente mandou o Loki pro outro bicho e foda-se. Tome no cu. Tome em no cu. Tome 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 no cu. Ah não acredito não Não acredito não Não sei nem o que aconteceu Eu não sei o que aconteceu Ele me deu uma pancada e foda-se Vou matar primeiro o gordinho O gordinho primeiro vai pra fuma E depois eu pego esse bicho aí Toma no cu o mundo Vou matar o Khadigrog Tamo no cu Cara o bicho deu muito dano Nada feito da peste Menina Fica perna véi O que é isso? 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 Desviando? Isso é um Minion, Drake? Isso é um Minion que eu tô tirando HP? Se o HP que eu tô tirando do cara for um Minion, eu desisto do jogo. Um Minion é tua mãe, porra.